Olá, malta! Espero que estejam bem. Aqui estou eu outra vez, o gajo do vídeo dos maias. Desta vez para vos falar do vosso melhor amigo do 12º ano, o Memorial do Convento. Comecemos por falar do principal culpado de terem que o ler, José Saramago. Quem foi? O que fez? E porquê que escrevia sem vírgulas? Elaboremos. Nasceu no dia 16 de novembro de 1922, precisamente 99 anos antes deste vídeo ser publicado, no Ribatejo, numa família de camponesos sem terra. E mudou-se dois anos depois para Lisboa. Talvez tenha cansado de viver sem Uber Eats. Na escola primária, como seria de esperar, Saramago foi um excelente aluno. Na segunda classe já escrevia sem erros. E depois ainda fez a terceira e quarta num só ano. Fácil. Infelizmente, não pôde concluir o liceu, por falta de meios financeiros. Por isso, teve que ir para uma escola de ensino profissional, onde aprendeu a ser serralheiro mecânico, profissão que exerceu durante dois anos numa oficina de reparação de automóveis. Imagina lá poderes dizer que o Saramago te arranjou o carro. Embora estivesse numa escola profissional, o plano de estudos incluía uma disciplina de literatura. E foi pelos manuais dessa disciplina, não tendo acesso a livros, que eram caros na altura, que o interesse pela área despertou. Mais tarde, também passou muitas noites na Biblioteca Pública do Palácio Galveias, em Lisboa. Noites essas que foram fundamentais para a sua formação. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. Nos 35 anos que seguiram, desempenhou várias profissões. Serralheiro mecânico, como acabei de dizer, tradutor, crítico literário e jornalista. Em 1976, vendo-se desempregado e sem LinkedIn, decidiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Nas suas palavras, já era hora de saber o que podia realmente valer como escritor. Acho que é seguro dizer que valeu muito. Nos anos que se seguiram, Saramago publicou várias obras. Memorial do Convento, em 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, em 1984, A Jangada de Pedra, em 86, e A História do Cerco de Lisboa, em 89. Em 1986, conheceu a jornalista espanhola Pilar del Rio, com quem casou dois anos depois. Podemos dizer que ela se tornou um pilar da sua vida. Eu sei, piada fácil, mas até Saramago teve que fazer esta piada pelo menos uma vez, não acham? Já podem ter ouvido dizer que Saramago morreu em Espanha, onde vivia. Já lá vamos. Mas sabem porquê? Um escritor emblemático português a viver em Espanha? Porque a sair de Portugal não foi por gostar de tapas. Foi porque o governo português não integrou o seu romance O Evangelho segundo Jesus Cristo na lista de livros pré-selecionados ao Prémio Literário Europeu, considerando que a obra era ofensiva para os católicos. Ofendido com a atitude, Saramago mudou-se, juntamente com Pilar, para a ilha de Lanzarote, nas Canárias. Em 1995 recebeu o Prémio Camões e em 1998 o Prémio Nobel da Literatura. Foi o primeiro escritor português a ter tal onda. E o trabalho premiado foi precisamente o vosso amigo Memorial do Convento. A Academia Sueca descreveu-o como um texto rico e multifacetado que tem ao mesmo tempo uma perspectiva histórica, social e individual. Chegando a este ponto, a maioria das pessoas acharia que estava na hora de descansar. Mas Saramago, com 76 anos, em vez disso, meteu o pé no acelerador e continua a bom ritmo o seu trabalho. Em 2007 foi criada a Fundação Saramago e três anos depois, o escritor português faleceu em sua casa, em Lanzarote. De um conjunto enorme de obras, destacam-se as seguintes, por ordem cronológica. Manual de Pintura e Caligrafia, Levantado do Chão, Memorial do Convento, de 1982, IAP, o livro que vos assombra os pensamentos neste momento tem quase 40 anos, O Ano da Morte de Ricardo Reis, em 84, A Jangada de Pedra, em 86, A História do Ser de Lisboa, em 89, O Evangelho segundo Jesus Cristo, em 91, Cadernos de Lanzarote, em 94, Ensaio sobre a Cegueira, em 96, Todos os Nomes, 97, A Caverna, 2000, O Homem Duplicado, 2002, Ensaio sobre a Lucidez, 2004, As Intermitências da Morte, 2005, As Pequenas Memórias, 2006, A Viagem do Elefante, 2008, Caim, 2009, e Claro Boia, em 2011, postumamente publicado. Ao longo dos próximos vídeos, vamos abordar as bases que precisas de saber para percebes melhor esta obra. Tal como disse no vídeo dos Maias, estes vídeos não servem para substituir a leitura e estudo da obra, bem pelo contrário. Se o nosso trabalho estiver bem feito, tu vais ganhar a vontade de mergulhar neste mundo incrível que José Saramago criou e passear por Máfora e Lisboa nunca mais será o mesmo para ti. Espero que gostes e que te ajude no teu percurso até ao Exame Nacional. Se for esse o caso, subscreve, mete like e vê o nosso Patreon na descrição, onde traz acesso a mais recursos exclusivos, como vídeos e quizzes. Obrigado a todos os nossos patronos por tornarem este projeto possível e até já! Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.